Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém queridos, Glória a Deus, Glória a Deus, que alegria, estamos juntos nesta noite de sábado, noite onde Deus vai nos abençoar, já escreva aqui em caráter profético, mas escreva com fé, escreva com muita fé, diga, Deus vai me abençoar agora, amém queridos? Faça essa declaração, alguém vai dizer, mas é uma declaração muito simples, profeta, eu quero dizer para você, na verdade, o evangelho é muito simples, nós é que complicamos tudo, queridos, nós é que complicamos tudo, o evangelho é muito simples, basta crer e a bênção vê, a bênção vem, se credes verás, o que? A glória de Deus, isso Jesus nos ensinou, então escreva aqui embaixo mais um decreto profético, escreva assim ó, se eu crer, verei a glória de Deus, escreva agora isso com fé, se eu crer, verei a glória de Deus, amém amados? Meu Deus, é forte demais queridos, é forte demais o poder de Deus, tudo que Deus tem feito, quantas vidas Deus tem abençoado, queridos, eu tenho recebido testemunhos os dias inteiros, é de manhã, é a tarde, é a noite, é de madrugada, são testemunhos que não param mais, queridos, eu recebi um testemunho essa semana que encheu tanto o meu coração de alegria, mas encheu meu coração de tanta alegria que vocês não tem ideia, meu querido e amado Neto Amorim, Deus fez algo grande e vai fazer muito mais, recebi da Maria Terezinha, recebi do Bruno, eu estou tentando lembrar os nomes assim de alguns que a gente inclusive citou aqui durante a semana, Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo, queridos, e eu vou declarar Deus vai fazer ainda mais, Deus vai fazer ainda mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor, teve uma irmã que contou para nós essa semana, agora eu não lembro que dia foi, eu acho que foi numa live de quinta-feira, se não me falha a memória, às 11 horas da manhã, gente foi tremendo, eu acho que é isso, essa irmã, ela disse que o marido, escuta essa, o marido estava fora de casa, isso, já vivendo com um amante, há seis anos, seis anos queridos, que esse marido estava fora de casa, vivendo com um amante, só que nós estamos numa campanha muito poderosa, escreva aqui embaixo agora, o nome desta campanha, minha família no altar do Senhor, essa irmã disse, eu não consigo lembrar o nome dela agora, Vera Jesus, acho que é isso, Vera Jesus, se eu não estou equivocado é isso, Vera Jesus, gente, o marido dela estava fora de casa há seis anos, vivendo com um amante, e ela disse que o marido, Deus fez um grande rebuliço lá, e trouxe o marido de volta para casa queridos, escreva aqui embaixo, minha família no altar do Senhor, minha família no altar do Senhor, meu Deus é forte demais, e eu quero dar continuidade, queridos, agora a palavra que nós iniciamos hoje pela manhã, eu quero que você abra por favor a sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 1, Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, aquela pessoa que não anda no conselho, ou debaixo, ou pelos conselhos de alguém que não conhece a Deus, meu irmão, minha irmã, entenda, se você quer a bênção de Deus, você só pode andar debaixo do conselho de pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que caminham com Jesus, mas profeta, eu me aconselho com uma pessoa muito boa, eu não duvido que essa pessoa seja, não somente uma pessoa boa, mas uma pessoa talvez maravilhosa, só que se a pessoa não anda debaixo do conselho de Deus, como ela poderia passar um conselho de Deus para alguém? queridos, eu conheço um, não é um testemunho, é um tristemunho, de uma pessoa, que sempre se aconselhou com uma tia dela, ela deixava de ouvir a mãe, que era cristã, para ouvir a tia, que era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito caridosa, fazia obras de caridade, só que era uma pessoa que não confessava a fé cristã, ela se dizia muito espiritualizada, e por isso fazia muitas boas obras, e essa tia conhecia um rapaz, e ela disse para a sobrinha, olha eu conheço um rapaz, ele frequenta lá onde eu vou, é um rapaz muito caridoso, muito espiritualizado, olha que pessoa maravilhosa, que pessoa maravilhosa, você tem que conhecer, você tem que conhecer, essa filha comentou com a mãe, a mãe disse, olha não seria, não seria nem bom você conhecer, não que seja uma pessoa ruim, com certeza uma pessoa talvez maravilhosa, mas não conhecer com esse intuito, e a filha disse, mas mãe, a tia fulana de tal, ela é tão querida, ela é tão caridosa, ela é tão espiritualizada, ela só não tem a mesma fé que a gente, mas isso não quer dizer nada, Deus é Deus para todos, caminho perigoso, caminho perigoso, muito perigoso, a mesma coisa é dizer que todos são filhos de Deus, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que todos somos criaturas de Deus, mas só podemos nos tornar filhos de Deus, conforme a Bíblia, a Bíblia diz, mas a todos quantos, a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, ou seja, já era criatura, mas somente no momento em que, entrega a vida para Jesus, e a nenhum outro espírito, aí então essa pessoa passa a ser filho de Deus, filha de Deus, queridos, me perdoe se você não concorda, mas daí não é uma questão de você não estar concordando comigo, você não está concordando com a palavra, e é muito perigoso, você pode discordar de mim, tudo que você quiser, agora se você estiver discordando de algo que eu estou falando, que está na palavra, você está em perigo, você está à deriva, você está à mercê de qualquer outra coisa, que não seja a proteção de Deus, você está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso irmãos? Então é muito importante, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, e não aos conselhos de pessoas, eu vou repetir, que às vezes são pessoas maravilhosas, são pessoas às vezes bem sucedidas, inclusive na vida, financeiramente falando, mas meus irmãos, nós somos somente, somente, o Espírito de Deus, somente a palavra, é que pode realmente, ou podem realmente nos guiar, às águas de descanso, aos pastos verdejantes, por isso que a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, e também não se detém no caminho dos pecadores, não faça aquilo que, não faça aquilo que, vamos dizer assim, que pessoas que não creem em Deus, que não servem a Deus, que não seguem a Deus, estão fazendo, ah profeta, mas todo mundo trai a mulher, isso é normal, pode até ser normal, mas não quer dizer que é certo, ah todo mundo sonega, profeta, todo mundo sonega, até os políticos fazem um monte, não interessa quem faça, a Bíblia diz que não é para fazermos, que nós temos que andar debaixo da lei de Deus, e também cumprindo os princípios da lei dos homens, exceto quando a lei dos homens nos diz para não seguirmos a Deus, aí importa obedecer a Deus e não a homens, entende isso, você está entendendo isso? Não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, sai dessa rodinha, desses seus amigos que passam, às vezes o churrasco inteiro falando palavrão, sai do meio disso meu irmão, sai do meio disso, você está, sabe quando você senta numa roda, a não ser que você sente na roda, e você fale de Jesus para eles, aí você está no caminho maravilhoso, Jesus fazia isso, porque já me disse, ah, mas essa história aí profeta, que tem que largar os amigos, ninguém está falando de largar amizades, nós estamos falando de mudarmos as amizades, ou seja, você não larga a pessoa, mas você muda o jeito que vocês falam, você muda as coisas que vocês faziam, vocês não fazem mais, ah, eu tenho um irmãozão meu, um cara que eu amo, que eu sabe, a gente passava às vezes as noites inteiras, no final de semana uma cervejada, você pode até andar, você deve andar com esse seu irmãozão, mas agora não é mais na cervejada, agora você vai levar a bíblia para ele, ah, profeta, mas ele disse que não quer mais andar comigo, se eu vou ficar falando de Jesus para ele, então esse amigo não era tão amigo, como você imaginava, porque um amigo verdadeiro, por mais que ele não concorde com algo que você tomou de decisão, ele vai lhe apoiar, ele vai dizer, se seguir a fé com Jesus aí, está lhe fazendo bem, eu te dou todo o apoio, não é para mim, sabe, mas eu te dou todo o apoio, e aí você segue orando pela pessoa, agora a pessoa que diz para você, ah, larga essa história aí de fé, larga essa história aí de Jesus, isso é coisa para louco, essa pessoa não quer o seu bem, ele só quer você do lado dele, sabe, uma vez eu tive que aconselhar uma jovem a desmanchar o noivado, sério gente, sério, ah, profeta, credo, o senhor não crê na família, eu creio, eu creio sim, só que o noivado é antes do casamento, se você não se apercebeu, ah, mas o senhor não prega a mudança, o senhor não crê que as pessoas mudam, eu creio, só que aquele noivo não dava indício nenhum de mudança, muito pelo contrário, ele estava levando a jovem para a perdição, ele continuava indo para a balada com os amigos, aí uma hora, toda hora, vinha lá, ah, meu noivo acabou me traindo, eu olhei para ela, irmã, é sério que é isso que tu quer para a tua vida? ah, mas o senhor não crê que ele pode mudar, eu creio, mas ele não está mudando, e vocês estão caminhando para o casamento, e tudo indica que ele vai continuar vivendo desse jeito, eu disse, há quanto tempo você está orando por ele? dois anos, pois é, dois anos, que você está tomando paulada de tudo que é lado, quantas vezes ele lhe traiu nesses dois anos? ah, pastor, eu não sei, talvez, cinco, seis meses, ele disse, sério que você vai aguentar isso aí? é sério que foi isso que você escolheu? ela disse, não, não é isso que eu quero para a minha vida, pois então, você não precisa desmanchar, você vai chegar e vai dizer, qual é que é meu noivo? tu vai ficar tendo essa vida, ou tu vai casar e ter uma vida comigo? ele disse, ah, eu vou casar contigo, mas nada vai me impedir de eu dar minhas bandas com meus amigos, ela disse, é mesmo? é, é mesmo, e se eu te disser então que tu tem que escolher, ou tu vai para a noite com os teus amigos, ou tu fica comigo vivendo uma vida de casado comigo, o que que tu escolhe? ele disse, eu vou escolher então isso aí, ele falou bem assim, ela voltou para mim chorando, eu disse, não chora por esse cara, ele é que tem que estar chorando, porque ele está perdendo uma mulher de Deus, ele é que tem que chorar, resultado, ela desmanchou o noivado, esse cara casou com outra, traiu a outra, e aí já não sei mais o que aconteceu depois, ela veio e me contou depois, isso já faz o que, uns seis ou sete anos, aí eu perguntei para ela, pois é, ele traiu, então essa mulher que ele casou, que se ajuntou, sei lá, traiu, e antes de você, outra namorada, outra noiva, ele não tinha traído, traiu também, então, gente, com todo respeito, era um cara que não queria nada com nada, não perca tempo com pessoas que não querem Jesus, não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, ele está aqui, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta a roda dos escarnecedores, sai dessa rodinha, que ficam só contando piada suja, sai dessa roda, fala no meio dessa roda de Jesus, se não aceitarem, sai fora, se eles aceitarem, te respeitarem, e sempre derem o espaço para você estar ali, e diminuírem essas coisas, porque eles respeitam você, aí você então, em nome de Jesus, você pode continuar, você está entendendo essa palavra? Você está entendendo? Eu não estou fazendo acepção de pessoas, amados, mas nós temos que sim, cuidar aquilo que entra aqui, porque vai parar aqui, e depois sai por aqui, entra por aqui, entra por aqui, vai para cá, e Deus sabe o que acontece? A boca fala aquilo que está cheio, o coração, hoje é sábado à noite, vai ter churrasco lá, vai ter churrasco aqui, vá comer o churrasco com alguém, mas entre com a palavra de Deus, se o povo não aceitar, talvez, você vai ter que repensar, esse lugar para você, imagina você querendo criar sua família, no meio cristão, no meio evangélico, sabe, sem esse monte de bebida, sem esse monte de palavrão, sem esse monte de gente traindo todo mundo, sem esse monte de cigarro, sei lá mais o que, e aí você vai levar seus filhos lá, é sério, ah, mas é a minha família profeta, bom, então, aí são outros 500, mas você já vai instruindo seus filhos, olha, lá na nossa família, nessa reunião, o pessoal faz isso, mas é errado, aí depois que vocês viram, o pessoal lá estava errando, gente, a gente ama, vamos orar agora pelo titio, pela titia, vamos orar agora e abençoar, vamos orar pelo vovô e a vovó, vamos orar, vamos orar pelo primo, pela prima, aí você ora, você está ensinando eles, e você segue orando pela família, cada reunião de família, e você vai ter um tempo, onde você vai pedir, posso orar, nem que seja antes de comer, posso orar aqui agora, alguns vão dizer, ah, lá vai o pastor de novo, lá vai o profeta, lá vai o anjo, se sinta honrado, porque estão me chamando assim, lembro na época, que eu ainda não era pastor, mas eu já tinha o chamado, e eu trabalhava num trabalho secular, e lá o meu apelido era o anjo, sério gente, era o anjo, ah, lá vem o anjo, lá vai o anjo, vem aqui anjo, o anjo pode fazer, porque que eu era chamado assim, que toda vez que o pessoal recebia, eles ficavam fazendo rodinha, para ir para aqueles lugares, que você sabe, triste irmãos, porque eu conheci as esposas deles, muito complicado, não eram todos, mas muito triste, conheci a noiva deles, as noivas deles, recebiam já, não, é hoje nós vamos e tal, e eu, o anjo não ia, não era o anjo, era alguém que amava Jesus, eu, e assim você tem que se comportar, está todo mundo indo lá no erro, você não vai, você não se detém no caminho dos pecadores, você não se detém no caminho dos pecadores, você não se assenta na roda dos escarnecedores, isso não é só os homens, viu gente, tem muita mulher, tem muita mulher, esses dias eu estava num restaurante, gente, e aí, no meio lá do almoço, eu precisei ir ao banheiro, fazer um pipi, desculpa expor aqui, mas só para você entender, estou ali, e de repente começa um, ia ter um jogo de futebol muito importante, aí, tinha alguns, acho que torcedores, pessoal da comissão técnica lá, não, estou afirmando que era o povo da comissão técnica, mas, tinha lá uns três ou quatro, e aí, não sei o que, e hoje o jogo e tal, não sei o que e tal, e agora detalhe, o que vão fazer, vamos todo mundo para a sauna, porque diz que tem uma mulherada lá, só que pouco antes eles estavam falando, pai, a tua esposa ficou onde? Não, ficou na casa da mãe, ah, e teus filhos, não, meus filhos, um foi para a casa do amiguinho, tinha um trabalho para fazer, estava falando da família, e de repente, vamos para a sauna pegar uma mulherada, desculpa eu falar assim, gente, gente, que horror, esse é o mundo, esse é o mundão, gente, e nós que fomos chamados, para andar com Jesus, nós não fazemos mais essas coisas, nós não damos risada dessas coisas, nós não ficamos felizes com essas coisas, nós não condenamos, nós não julgamos, mas nós oramos e abençoamos, e não fazemos parte disso, que essa palavra possa trazer purificação na sua casa, eu estou falando assim, queridos, porque tem muita gente aqui, que já é da fé cristã mais tempo, e está agora aprendendo a como ministrar com outros, e tem gente aqui que está só começando, tem muita gente que me assiste aqui, que está só começando, só começando a caminhada, eu estou lhe ensinando para você não errar, porque no momento em que você faz essas coisas, você traz contaminação para a sua casa, você traz contaminação para o seu casamento, você traz contaminação espiritual sobre os seus filhos, e essas contaminações, elas atraem, sabe o que mais? Maldições, essa palavra que eu estou trazendo hoje, quebra maldições, amém? Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, junto comigo, escreva aqui embaixo, antes de abrir a Bíblia, escreva aqui embaixo, eu quero Jesus, amém amados? Quem quer Jesus não quer o pecado, quem quer Jesus quer se purificar, quer se santificar, quer viver uma vida que agrada a Deus, que agrada a Jesus, escreva aqui embaixo, eu quero Jesus, palavra forte amados, amém? Abra sua Bíblia por favor, no livro de Salmos capítulo 91, eu quero orar por você, e a Bíblia já começa dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, não tem como habitar no esconderijo do Altíssimo, e ficar praticando essas coisas, não tem como, não tem como, não tem como, os pastores estavam comigo gente, não lá na hora no banheiro, mas estavam comigo junto a mesa, e na mesa do lado, tinha lá um povo desse aí, e eles dizendo, daí chegaram, eles se encontraram, e começaram, na saudação deles, e aí seu isso, seu aquilo, falando palavrão para o outro, pá, porque eu fui lá e fiz, daí falando palavrão, um monte de palavrões, no final, fica com Deus, cara, fica com Deus, não consegue ficar com Deus, não consegue ficar com Deus, porque Deus não habita no meio da sujeira, Deus não habita no meio da cachaçada, Deus não habita no meio dos palavrões, Deus não habita no meio dessas coisas, é óbvio que eu abençoo aquelas pessoas, não me julgo melhor que eles, nem eles pior do que eu, ou piores do que eu, mas as coisas que estavam sendo faladas e feitas, programadas para fazerem a tarde, não são coisas que agradam a Deus, e essas coisas aí, impedem que a pessoa habite no esconderijo do Altíssimo, eu quero orar sobre a sua vida, de abençoar, que essa palavra seja um divisor de águas, na sua vida, em nome de Jesus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, por causa disso, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Pai, muito obrigado por esta palavra poderosa, Pai, palavra meu Deus que nos traz alinhamento profético Deus, e nos alinha para chegarmos em um destino de vitórias, um destino de glória, escreva aqui embaixo com letras grandes, destino de glória, escreva aqui embaixo mais uma vez, minha família no altar do Senhor, queridos, não existe possibilidade de nossa família estar no altar do Senhor, se nós ainda muitas vezes praticamos destas coisas, não existe possibilidade, por isso consagre a sua vida agora, escreva aqui agora, aqui embaixo nos comentários, eu consagro a minha vida no altar do Senhor, irmãos, eu declaro que todos aqueles que estão fazendo seus votos, eu declaro, a tua família está no altar do Senhor, o teu voto está no altar do Senhor, eu sei que Deus falou muito forte com o homem, e você está determinado agora a sair do vício, a sair da prostituição, para viver uma vida, uma vida verdadeira com a sua esposa e sua família, eu declaro que a partir de hoje, meu querido amigo, e já te chamo de irmão, a tua vida nunca mais será a mesma, a tua vida nunca mais será a mesma, Pai, no nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra, Pai, Pai, eu te peço em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todos nós venhamos agora, Pai, a sermos alinhados à tua palavra, para que possamos, Deus, neste alinhamento, chegar ao destino de glória, escreva aqui embaixo, destino de glória, rebalar, abassoricalabastoria, abassai, possamos chegar no destino de glória, que o Senhor tem para nós, meu Deus, possamos chegar na vida, e vida abundante, que o Senhor tem para todos nós, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo agora cada vida, cada homem, cada mulher, e eu declaro, Pai, que todos aqueles, que talvez mesmo sem força, para vencer essas lutas, essas tentações, estão decidindo agora, se você está decidindo, escreva aqui embaixo, eu decido por Jesus, escreva aqui embaixo, eu decido por Jesus, e debaixo dessa sua declaração, se você não pode escrever, fale em voz alta, eu decido por Jesus, eu declaro que uma verdadeira, e maravilhosa vida abundante, está vindo sobre você, e sobre toda a sua casa, se você recebe isso, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém Jesus, amém queridos, glória a Deus, que palavra forte, palavra forte, amanhã de manhã, seis e meia da manhã, nós estamos de volta aqui, para finalizarmos, vamos finalizar a noite, mas já vamos, amanhã é o último dia, dessa campanha poderosíssima, se prepare, porque segunda, Deus com certeza, tem mais para nós, amém, então, amanhã de manhã, seis e meia da manhã, domingo, estejamos prontos aqui, em jejum, para buscarmos mais de Deus, se você não assistir, na hora ao vivo, assista depois, mas não perca, não quebre, este propósito de oração, minha família, no altar do Senhor, amém, te vejo amanhã, às seis e meia da manhã, tenham todos uma noite de sábado, extraordinária, na presença de Deus, eu passo para todos, tchau, 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 tchau,